Porta reguladinha, certinho. Porta com puxador, coisa mais linda, acabada. Delícia, maravilha. Acabadinha a porta, o cliente, certinho o corte lá, puxador, anotado, puxadora, certinho. Colada a fita, acabamento, mesma cor da porta, acabamento. A camisa aqui é meia-a-ruma. Estouradinha, tudo embutido, certinho. Porta com puxador. E aí E aí E aí E aí Obrigado.